Salve, salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão aí, rapaziada? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, Shao USD. Tô gravando esse vídeo aqui numa terça-feira, né? A gente fez o estudo no domingo, pra quem tá acompanhando o curso gratuito que eu tô colocando aqui no domingo. No domingo a gente fez aqui uma aula, né, se baseando ali no Shao USD, no finalzinho da aula o vídeo tá disponível. A gente falou do Shao USD no finalzinho da aula. O vídeo tá disponível aqui embaixo, ó. A gente vai colocar o link do curso aqui, é só clicar lá, vai receber o curso, vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, vai receber o nosso... Só não vai receber dinheiro. Vai receber o nosso PDF, né, vai receber mais o que lá? Vai receber um abraço, Marcelão. E vai receber o acesso ao portal de conteúdo. Lá tá o curso gratuito completo, beleza? O curso gratuito tá lá, ó, completinho pra você. Então, tudo na sequência, beleza? Vai lá, assiste o curso, volta e continua assistindo as lives de domingo. Então, assiste as duas aulas que já tá lá e assiste as lives de domingo, beleza? Você vai entender o que eu tô fazendo aqui no Shao USD. Vamos lá, então? Vamos que vamos, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. É o seguinte, rapaziada. Pra quem já saca do que eu tô falando, pra quem tá chegando agora, vai no curso, hein? Mas, pra quem já tá ligado no que eu tô falando aqui, no domingo, a gente começou o estudo aqui no domingo. Nesse canalzinho aqui, tá? Domingo Mercado tava aqui, ó. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de comportamental da semana, porque cada padrão que o mercado vai mostrando é um aprendizado. Se eu te mostrar, se eu discutir mercado com você daqui a uma semana, você vai ter outro aprendizado. Então, qual foi o aprendizado dessa semana, né? Vamos entender desde quando a semana começou. A semana começou no domingo, nesse canalzinho aqui, ele tava mais ou menos por aqui, tá? E aí, a gente começa a análise, né? A gente começa o estudo sempre da mesma forma, tá? Basicamente aqui, eu sempre começo o meu estudo no Shao USD, eu vou voltar lá no gráfico semanal, ok? Gráfico semanal, eu sempre marco a região aqui de 18,79, tá? Sempre 18,79 eu marco ali, que é a cabeçona daquela velona vermelha, tá? E sempre marco ali por volta de 17,62. O meu tá 17,61 aqui, mas sempre marco por volta de 17,62, beleza? Meço o canal e sempre marco a região de 50%, que é 18,18. Então, a gente tem três preços importantes ali no ouro. 18,79, 17,61 e a região 18,18. O mercado, ele abriu acima, né? Essa semana, ele abriu acima do 18,18, que é a região de 50%. Então, a primeira aposta da semana era em quê? A primeira aposta era numa região de compra, que o mercado buscaria a região de 18,79. Depois vocês podem botar no vídeo, vocês vão ver desenhado pra vocês isso. Então, era a primeira oportunidade da semana. A gente entra pra pegar a boa da semana, entendeu? Voltando, M15, ó. E ali tá o gatilho de entrada. Tem que ter paciência, cara, porque assim, é o teu comportamental que vai te dar a qualidade na ordem. Se você fica aqui todo emocionado, apavorado, querendo abrir de qualquer jeito, a ordem vai se f*** mesmo. Porque aqui o mercado abriu já no canal de referência. Ele abriu aqui em cima, no domingo. Aí o mercado retornou aqui, ó, no M15. Ele retorna no M15, não tem nada. Por isso que eu coloquei o nome desse canal de zona neutra. Porque é o canal que eu não opero. O preço dentro desse canal eu não faço nada. Eu fico de fora de mercado, entendeu? Não rompeu a zona neutra. O mercado não rompe a zona neutra. Não faz nada. O mercado retorna. Play, 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 play. Aí entra a regra Firmation, né? Toda vez que o mercado está numa tendência, seja de alta ou seja de queda, e por algum motivo ele tem a força pra voltar na zona neutra, retorna na zona neutra, e aí ele volta pro canal de referência, a execução é no 50% do canal de referência. Essa é uma regra Firmation que eu já falo há muito tempo. Então pra quem seguiu a regra Firmation que foi falada massivamente lá na live, a entrada era no 50%. Entrada linda. Seria a primeira entrada. O alvo mais óbvio era o 1879, tá? Porque o 1879 é aquela cabeça lá da vela vermelha. Então aqui seria o alvo mais óbvio. Durante a live eu até mostrei também a possibilidade pra quem quisesse colocar o take de dois níveis. O mercado passaria um pouquinho da região de 1879, ele tem que deixar pro santo, né? Era uma operação um pouco mais arriscada, tá? Por que um pouco mais arriscada? Não dá pra colocar o take acima de 1879. Então a primeira entrada de compra era no 50% com o take de 1879. Por quê? Porque o 1879, se você olhar agora, volta de novo no semanal. Tá vendo, gente? Eu não fico sapiando o tempo gráfico, ó. Eu não preciso disso. Eu tô falando de dois tempos gráficos. Semanal pra M15. A minha estratégia no SHA-USD, ela tá sempre em cima disso. Semanal pra M15. 1879, olha aqui ela aqui, ó. Tá vendo? A velona vermelha tá aqui, ó. Tudo começou nessa vela aqui. Tudo começou nela. Então, o mercado tá desde junho do ano passado batendo em 1879 e despencando. Batendo em 1879 e despencando. O mercado começou muito bem na semana, já dando um gatilho de compra, um gatilho de compra fantástico. Que nem era a sacada da semana, porque a grande sacada da semana era a venda na região de 1879, né? Então ele já te deu uma possibilidade aqui de uma compra muito fácil, uma compra tranquila. Então a semana já começou fácil, né? E pra quem quiser, já pegou o take na compra aqui. Então, muita gente me marcou no Instagram, já no comecinho da semana, pegando essa compra. Muita gente marcou, muita gente pegou essa compra aqui, tá? E teve a segunda situação também pro cara que quis abrir a segunda ordem. Então pro cara que quis abrir a segunda ordem aí, ó. Ele pegou esse canal, ele subiu esse canal, ó. Até o 1879, que por uma questão óbvia, era ali que era a entrada. Tá vendo? Canal de referência. Subiu o canal até ali em cima, ó. E aí você vê aqui, ó. Regra, FIMATE de novo. Tendência de alta. A região de 1879, que é a região mágica, né, mano? A região foda. E qual é o padrão FIMATE que eu falo pra vocês o tempo todo que a gente espera na região ali. Chegou na região de 1879, o mercado retorna dois níveis. E aí, eu faço a venda. Na análise gráfica tradicional, né? Cara, a venda foi tão fantástica que daria certo pra qualquer um que estivesse operando ali. Ah, 1879, bateu a venda, legal. Na análise gráfica tradicional, se você perceber, dentro de uma tendência aqui, aqui tem um exemplo muito clássico, ó. O mercado tava numa tendência de alta. Tá vendo? Ele perde o último fundo. Na análise gráfica tradicional, geralmente o cara teria uma venda aqui, rompendo o último fundo. Traçando uma linhazinha de tendência ali, né? Aí o mercado rompe. Quando... Isso aqui são entradas tradicionais da análise gráfica, tá ligado? Aí o cara entra vendido, coloca o estop do último topo, né? E toma uma estopada na porra do movimento em V aqui. O cara tá estudando pra caralho, tá lá, e toma uma estopada de bobeira. Isso são as entradas... Esse é o formato que geralmente vocês aprendem por aí. Em livro, com a galera que copicola, pra quem não criou a sua própria estratégia, tá só repassando conteúdo na internet, entendeu? Esse movimento em V, ele é muito típico na tendência, tá ligado? É muito típico. E ele vai acontecer o tempo todo. Ele tá aqui, ó, voltou dois níveis, entendeu? Só que não perdeu zona neutra. Então, por uma questão óbvia, eu comecei a perceber, né, que na tendência era o seguinte. Quando tinha uma tendência de alta, quando eu percebo o mercado entrando na zona neutra, eu sei que possivelmente a gente tá passando pela maior correção daquela tendência. Só que ainda é muito pouco pra eu entrar ali vendido. Então, qual que é a ideia? Pô, o mercado tá subindo, a gente tá com força compradora ali absurda, né? O mercado começa a corrigir aquela compra e eu não posso. Só porque eu tô olhando o gráfico ali e começando a ficar vermelho, eu não posso sair vendendo ali de qualquer jeito. Que é o que a galera faz. Aí que vocês se fode. Entendeu? Porque o mercado só tá dando uma correçãozinha. Então, eu comecei a perceber que toda vez que o mercado rompia ali uma linha de tendência, lá no começo, quando eu comecei a operar, né, eu comecei a perceber que toda vez que o mercado rompia essa linha de tendência, ele testava o mesmo nível de oscilação aqui em cima, ó, ele testava esse nível aqui embaixo e continuava a tendência. Aí eu falei, porra, eu vou criar essa porra da zona neutra. E aí eu criei a zona neutra. E aí eu coloquei a zona neutra na parada, entendeu? Então a zona neutra tá ali pra ser usada. Vocês têm que ter paciência. A ansiedade de vocês, às vezes, atrapalha, né? Fechamento de vela, lindo, perfeito. É assim que tem que ser. E aí, lá em cima, né, no 1879, que nem imo, ó, plau. Canal de referência. Tá vendo? Plau, plau, plau. Aqui você tem a zona neutra. Cara, é isso. O mercado chega no canal de referência, ele tem força pra romper a zona neutra. Aí é todas as confluências possíveis, tá? Quais são elas? Cara, a primeira. O preço em 1879, meu filho. Na cabeça da vela vermelha. 1879, voltando aqui pra desenhar pra vocês. 1879, gráfico semanal. Ó, a base da velona vermelha, ó. É 1879, tá? Então chegou em 1879, voltou a dois níveis. Perfeito. Agora é o seguinte. Marcelão, pra onde que pode ir? A gente tem que ficar atento aqui no seguinte movimento. A possibilidade de correção, né, sempre vai ser no 1818, que é o 50% da velona vermelha. Sempre vai ser ali a referência de correção. Mas é aquilo que eu falo, né, cara? As resistências estão ali passando em perdidas. Né? Então a gente tem que prestar atenção. Óbvio, quando esse vídeo sair, o mercado já vai ter movimentado. Isso aqui é só uma curiosidade. A correção, ela sempre tende a vir no 1818. Mas, né, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Essa resistência de 1879, uma hora ela vai ser perdida, mano. Uma hora ela vai ser perdida, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção ali no movimento. Ou seja, o mercado pode corrigir também aqui, entre a região de 50% desse movimento. Do 1879 até o 1818, a gente tem uma região ali de 50%. Então eu tenho que ficar de olho nela ali, pelo menos agora na semana. Eu não opero mais na semana, já peguei a minha, já bati. Não tem por que operar mais na semana, né? Mas, cara, a gente tem que prestar atenção nessas duas regiões aqui, ó. Tá? 1879, talvez ele venha aqui pra baixo agora buscando 18... Hoje é terça-feira ainda. Tem muito movimento durante a semana, tá? Então a gente, óbvio que tem a possibilidade de corrigir no 1818. Ou quem sabe fechar até abaixo do 1818, que é o 50% aqui, ó. Da velona vermelha, que é o 50%. Então a possibilidade desse pullbackzinho. E quem sabe ali em cima ainda, depois retornar. Aí é outra cacetada, né, filho? Aí é outra cacetada lá no M15, né? Mas eu vou deixar isso aqui pra ser nos próximos capítulos. Mas um padrão que a gente tem que prestar atenção aqui agora no Xiaomi SD É... Olha lá, ele tá em cima do 50% e do 50%, ó. Pô, perfeito. Ele tá em cima do 50% e do 50%. Então o que você faz aqui, ó? Pega esse canal, desce aqui, ó, canal de referência, ó. Tá vendo aqui? Você tem canal de referência, ó. Você pode usar o mesmo canalzinho, gente, ó. Então aqui você tem canal de referência. Zona neutra pra cima. Essa região aqui é a região de 50% e agora entra o padrão Femade. Olha, olha, o que que isso quer dizer? O mercado teve força pra corrigir essa região foda de 18,79, que é de junho do ano passado, que é a base da velona vermelha. Ele já corrigiu 50%, que é a maior probabilidade de correção, tá? Se essa tendência continuar de alta, não tem que... Ó, ele já chegou no 18,79. Até onde a tendência pode ir, maluco? Ele chegou em 18,79, ele já corrigiu 50%. E aqui tem um padrão Femade, ó. O preço tá na zona neutra. Se ele voltar aqui, aqui é a teoria do Equador, que é o 50% entre o 18,79 e o 18,18. O pullback pode vir até aqui, ó. Ou até aqui, que é o 50%. Então se ele bateu no 50%, voltou dois níveis. A gente tem uma bela compra até o 18,79 de novo. Entendeu? Entrou no canal de referência, entrou na zona neutra, volta pro canal de referência, perdeu 50%, eu teria uma vendinha aí até o 18,18. Até aqui embaixo, mais ou menos. Então se eu fosse operar na semana, eu estaria de olho nesse movimento aí. Beleza? E é isso, filhão. Caráter educacional, tá? Até porque quando o vídeo sair, já foi. Só que assim, no vídeo de hoje, eu não tô preocupado em passar um estudo pra vocês operarem. Porque eu já passei domingo. Vocês têm que assistir a aula de domingo pra vocês ficarem ligados no que vocês estão aprendendo domingo e já usar na semana. Vocês estão perdendo dinheiro. Porque vocês podiam estar fazendo um curso de graça lá no YouTube e o melhor, não tô te cobrando nada e você poderia estar lá ganhando dinheiro. O mínimo que você tem que fazer aqui agora é se inscrever no canal, né? Pra começar de ser vagabundo, tem que se inscrever no canal. Se inscreva no canal aí, deixa um like, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo, tá? E assiste as lives de domingo. Assiste e pratica na semana, que você tá aprendendo lá. Já, mó galera já me marcou no Instagram, já aproveita e já me segue no Instagram também, né? E você já poderia ter aplicado na semana. Não pegou? Ah, não peguei, Marcelo. Comenta aí se pegou. Comenta quando vocês pegaram aí pra mim. Ah, não peguei. Volta lá, estuda. E domingo que vem vai ter uma nova oportunidade. Esse é o Fórex. Valeu? Tê!